E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Cláudio Prisco Paraíso, que já está conosco ao vivo. Boa noite, Prisco. Muito boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Sim, porque Augusto Aras interpreta que esse inquérito está evado de ilegalidade. O Ministério Público Federal foi ignorado olimpicamente e ele não reconhece esse inquérito. Justamente porque o Supremo Tribunal Federal exorbitou, praticou abuso de poder, até porque não tem competência para investigar. Esse é o papel da polícia, como, por exemplo, a Polícia Federal, que é apurar as fake news. Muito bem. Só que agora a decisão é de Edson Fachin, que também é ministro relator da Operação Lava Jato. E se ele decide acolher a manifestação de Aras, eventualmente, ele contraria, sim. Toffoli, presidente do Supremo, que criou o inquérito e designou o relator Alexandre de Moraes, dividiria o Supremo nesse momento. Agora, a grande verdade é a seguinte, essa operação, como você bem disse, Bruna, também alcançou alguns catarinenses, questiona um crime inexistente nas postagens de redes sociais. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o grande guardião da Constituição, é quem está a atentar contra a própria Carta Magna, Bruna. Seguimos acompanhando esse assunto, né, Prisco? Boa noite, obrigada para você aí pelas informações. A gente vai para o intervalo e, a seguir, o número de incêndios não para de aumentar aqui no Estado. O levantamento do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina aponta que, desde janeiro, já foram quase 3 mil ocorrências. A gente volta já. A gente volta já.